Pronto, maçorético e texto maçorético. O texto consonantal recebeu vocalização e acentos e foram finalmente estabilizados somente com o advento da Bíblia Rabinica. A primeira Bíblia impressa não foi essa, tá, senhores? Essa aqui não, tá? Foi a Bíblia Rabinica impressa no final do século XV. No entanto, as formas anteriores do texto TM, texto maçorético, chegou perto de tal estabilização. Os primeiros testemunhos da estrutura consonantal do texto maçorético são encontrados em muitos, mas não todos, os textos de? Curran. Curran. Datado em cerca de 250 a.C. O que aconteceu, senhores? Quando os maçoretas foram fazer o seu trabalho no texto consonântico, ou seja, não existia sinais nem vogais, mas existia algo antes dos sinais diacríticos, o que existia antes? Existia uma regra antiga. Qual o nome dessa regra que se dava? Antigamente e hoje se leu o hebraico apenas com as suas consoantes. Mas existia alguma regra? Curativa. Não. Para ler o texto hebraico sem os sinais diacríticos. Existem algumas consoantes que se passam com valores vocálicos. O vav? O vav? Quais? Quem mais? O vav? O alef? Não. Não. O vav e o alef estão certos. Hã? Não. E o iud? O iud, o vav, o alef. Ih, mas falta uma consoante. O alef? Não. O i? Não. E a consoante? Re. 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 O re se passava pelo som vocálico de a. O alef também. E o iud? Passava por qual representação vocálica? I. 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 E o vav? De o e o oi. Isso. Tanto é, nós temos o quê? Nós temos o? Holen. Vav. E nós temos o? Shurek. Aí, do iud, nós temos o quê do iud? Nós temos o quê? Qual o nome mais forte que nós temos? Nós temos o? Hirek. Hirek. Iud. E depois? Nós temos o? Que utiliza iud também. Qual o nome do outro sinal maçorético que utiliza iud também? Hã? Não. Hirek yud é um e o outro? Que usa iud como sinal vocálico. Um é o hirek yud e o outro? Sereyud. Então, sereyud, hirek yud são o quê? São sinais maçoréticos que utilizam iud. Ou seja, não que ele utiliza. O hirek yud sempre esteve ali representando ou som de e ou som de i. O vav, quando se fala holenvav ou shurek, que o holenvav representa qual vogal mesmo? Som do quê? O holenvav? Som de? Ó. E o shurek representa o som de? U. Ou seja, era o vav, era a consoante que sempre esteve ali ou com o som de o ou com o som de u. E o hirek yud representa o som de i. E o tiser yud representa o som de e. Ou seja, eram consoantes que sempre estiveram ali representando o som de e e o som de i. Isso chama-se do quê? Tem o nome da tabela vocálica que eu faço. Vogais longas por natureza. Por que por natureza? São a construção dos sinais maçoréticos, o qual o vav e iud sempre estiveram ali por natureza representando sons vocálicos. Por isso que se fala vogais longas por natureza. Nós temos vogais longas por natureza e depois vogais longas por posição e vogais breves. Me dê um exemplo de uma vogal breve, senhores? Uma eu quero. É, eu ensinei, né? O pata. O pata é uma vogal breve. O camis é uma vogal longa por posição. Ok? Não lembraram agora, né? Então tá certo, senhores. Bom. Sua semelhança, especialmente, à primeira gruta que existe no livro de Isaías, uma parte B do livro de Isaías, da primeira gruta de Cunrano. A forma medieval do texto maçorético é impressionante, mostrando o quão preciso foi a transmissão do texto maçorético. Esses primeiros atestados são chamados de protomassoréticos, já que seu quadro consonantal serviu de base para posteriores manuscritos maçoréticos. O que aconteceu? Quando os maçuretas fizeram todo o seu trabalho, e quando houve, lógico, os maçuretas estão mais ou menos no século VIII d.C. A atividade dos maçuretas se dá no século VIII, ali já é um período medieval, VIII e IX, de duas famílias de maçuretas. Família Benacher e família Benafthali. São as duas maiores famílias que fizeram o trabalho, todo o trabalho maçorético. Quando, lógico, eles faleceram e veio, aconteceu, passou-se o tempo. Quando veio a descoberta dos manuscritos de Qurã, quando foram comparar os manuscritos de Qurã do século II d.C., puderam verificar que a estrutura consonântica era a mesma estrutura consonântica do trabalho dos maçuretas. A estrutura consonântica. Então, o que isso levou aos especialistas, aos hebraístas? Que o texto que chegou à mão dos maçuretas, para eles fazerem o seu trabalho, fazerem a sua maçorá, era o mesmo texto padronizado desde o século II d.C. Ou seja, um texto fidedigno. Ok?